E vamos dar um jeito nessa cabeleira Eu prometi pra vocês né, o vídeo de hoje eu vou fazer Bom, eu vou pentear meu cabelo Um pouquinho embarazado Agora eu vou dividir Meio Eu vou começar a colocar tudo Esquenta rapidinho Rapidinho esquenta Agora eu vou começar a fazer Essa janinha é muito boa, é da Taif Ela alisa super bem Deixa o cabelo liso Olha já como tá feito Eu não vou amarrando assim, eu separo sem amarrar, sabe? Deixa eu solto e vou pegando as mechas com a mão Deixa eu solto e vou pegar as mechas com a mão Vou somar um pouco Dá pra me pegar tudo de uma vez essa parte Deixa eu solto e vou pegar as mechas com a mão Agora eu vou colocar uma faixa no cabelo, eu adoro faixas gente, as vezes eu tenho uma preguiça de pintar o cabelo e fica um branquinho aqui na testa assim, aí eu coloco baixa para me disfarçar, até porque para não ficar pagando muita tinta assim toda semana, cresce um pouquinho né, eu sou assim, branco querendo ou não, aí eu coloco baixa, olha que linda essa baixa, eu comprei ontem, paguei 3 reais e eu vou mostrar para vocês um batom gente, esse batom maravilhoso, eu vou passar na boca, ele tem a cor da boca, olha, tem um cheiro delicioso, um cheiro maravilhoso, muito bom, olha, fica a cor da boca, Eu vou até passar mais um pouquinho gente, muito gostoso esse batom, muito gostoso mesmo, Gente, eu estava esquecendo do olhinho, do olhinho, gente, que era para ter passado, é a hora que eu terminei, tá, de fazer a chapinha, Agora eu vou passar no cabelo, Pronto, meu cabelo tá lisinho, olha, atrás, lisinho, massinho, sedosos, espero que vocês gostem, Eu espero muito que vocês gostaram, e agora relaxem mais um pouquinho, com esses sons, que podem me azar, é, umas pernas, e eu, eu espero muito que vocês gostaram desse vídeo, Que vocês estejam relaxando, é, Muito bom, muito bom, muito bom, é, essas pernas, eu comprei para fazer chupita, para as pessoas não importam, para decorar chupita, Mas, dá para decorar roupa também, olha, dá para decorar roupa também, olha, dá para decorar roupa também, ok, então gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês gostaram do meu cabelo, que vocês relaxaram, E o mais importante, é, 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 Obrigado.